Olá galeria do canal do Júlio da Cairós, é nóis mesmo! Hoje vou levar você para conhecer a Vila Belmiro, você conhece? Não? Então vem comigo! Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, hein? Tamo junto! Vem com o Júlio da Cairós! Olá meus amigos, bom dia! Estamos aqui ao vivo, na sala de imprensa do Santos, onde os jogadores dão a entrevista. Você que não teve oportunidade de vir aqui, dá uma olhadinha. Hoje estamos aí, hoje eu fui o jogador escolhido para poder dar a entrevista coletiva. Então estamos aí, dá uma olhadinha. Santos Futebol Clube, aqui é onde os jogadores dão a entrevista, a famosa sala de imprensa. Acabei de dar minha entrevista coletiva aqui para todos os jornalistas, repórteres, todas as emissoras do Brasil todo, tá vendo? Dá uma olhadinha, a menina estava explicando para nós aqui, bacana demais. Aqui é onde o Santos, os títulos do Santos, tá vendo aqui atrás? Aqui desce, é onde a imprensa fica, o jornalista fica entrevistando toda a galera, tá vendo? Todos os jogadores, o presidente, enfim, aqui é um lugar maravilhoso, lugar da imprensa, onde dá-se a coletiva, beleza? Vem comigo que tem mais lugares bacanas para me poder te mostrar. Aí galera, agora estamos aqui no vestiário dos Santos, onde tem uma lenda que o Pelé guardou aqui, um segredo aqui, tá vendo? Ninguém pode abrir esse vestiário aqui, porque tem uma lenda muito grande aqui. Estamos aí, né, não, Vitória? Conhecendo a sala, já conhecemos a sala de imprensa, agora estamos conhecendo aqui o vestiário. Quando tem um intervalo, os jogadores vêm para cá, dá aquela relaxada, dá aquela descansada, né? Para poder recuperar a força e para poder voltar com o segundo tempo com o gás total. Olha só, cada um desse aqui é um jogador, jogando no Santos, beleza? Vou mostrar para vocês aonde os jogadores dão aquela relaxada na hora do intervalo, beleza, ó? Olha só, beleza? Um lugar maravilhoso, o banheiro está ali para poder tomar aquele banhozinho. Chique demais. Vem comigo, ó. Antes de começar o jogo, tem aquela preparação legal, bacana aqui, ó. Olha que eles ficam ali sentados ali, deitados, passando aquele gelom. Bacana demais, ó. Olha só que beleza. Cada jogador tem o seu próprio vestiário. Bom demais, né? Isso aí. Isso aqui é Santos Futebol Clube. Tamo junto? Bom demais, né, estar aqui. Estou levando você para conhecer, beleza? Ó, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no nosso canal aí, tá bom? Tamo junto. Olá, galera. Vem comigo que agora eu vou te mostrar quando, como os jogadores entram no campo. Eles descem por essa rampa aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Essa escada aqui, ó. Eles vêm por aqui. Vem comigo, ó. Estamos indo em direção ao estádio. Alguém, ó. Ao gramado. Vila, meu Miro. Olha só que lugar maravilhoso. A gente está entrando no campo os melhores jogadores. Diretamente de volta à Redonda, Rio de Janeiro, Cuiabá. Nossa amiga ali, Cuiabá. Olha só que beleza, galera. Passamos no gramado, hein? Vou tirar até meu chinelo para pisar no gramado. Olha a Vitória pela primeira vez. Que legal, hein? Que beleza, hein? Vou só uma bolinha para jogar aqui agora. Vou só uma bolinha para a gente fazer aquele golaço. Olha só, galera. Dá uma olhadinha. Pode pisar em não. Olha que beleza, ó. Estamos dentro do campo. Vila Biombiro, hein? Sonho realizado. Mais um sonho realizado. É o né, Vitória? Uhum. Uma olhadinha lá para cima. Olha, galera. Estamos juntos. Ali, ali. Aquilo ali, se não me engano, é quero, quero. A gente vê muito pela televisão. Estamos aqui hoje, ó. Essa é a Vila Biombiro. Vou dar um giro 360 graus para você ver como é que é. Bacana. Olha aqui uma cada lá em cima, ó. Olha que beleza, ó. Show. Bom demais, galera. Isso aqui é Santos Futebol Clube. É nóis. Estamos juntos. Aí, galera. Agora estamos aqui no banco de reserva do Santos e do time adversário, né? Hoje, o São Paulo resolveu me deixar no banco de reserva. Mas eu não fiquei triste, não, porque eu sei que no segundo tempo eu vou entrar, vou arrebentar. Vou fazer um gol. O gol da vitória vai ser meu, beleza? Então, está aqui, então, ó. É o banco de reserva, onde os jogadores ficam sentados, ficam ansiosos para poder entrar, tentar resolver o jogo. Assim como eu estou hoje. Estou ansioso para poder entrar nesse gramado. Você viu o detalhe do gramado? Lisinho, lisinho, lisinho. Não tem como o cara entrar e fazer uma boa partida, né? Beleza, ó. Estamos, então, no banco de reserva. Beleza? Pera aí, pera aí, pera que o São Paulo me chamou. Vou lá, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou entrar no jogo, ó. Pera aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza? Um abraço. Olha só o gramado. Olha que beleza. Grande abraço, galera. Tamo juntos. É nóis!